Infelizmente nós recebemos agora pessoal uma triste informação de uma perda, de uma morte que acabou acontecendo após acabar sofrendo uma parada cardíaca. Esta notícia deste falecimento acabou sendo anunciado nestas últimas horas, deixando sua família bastante abalada e triste após a sua partida. Eu já trago todos os detalhes e te conto quem foi que veio a falecer, quem foi que perdeu a sua vida. Neste vídeo de hoje nós temos informações que envolvem o jogador de futebol Neymar. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que afeta diretamente o famoso artista. Também pessoal chega uma informação, uma notícia que atinge a atriz Cláudia de Abreu. Chega agora a notícia envolvendo o Cláudia de Abreu e esta informação acaba de ser anunciada também nestas últimas horas envolvendo a famosa artista. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhuma de nossas notícias. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todas estas informações, é bastante importante que você deixe um like e comente aí embaixo o que você achou das informações. Agora sem mais delongas, vamos com estas informações. Uma informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual afeta diretamente Neymar e também Bruna Bincardi, ex-namorada do crack. Isso porque segundo uma matéria pessoal que acabou sendo publicada pelo site de notícias Área VIP, acabou trazendo a informação que já foi dada, já foi passada pelo site Área VIP e por outros sites de informação de que o jogador pessoal, recentemente, seria pai mais uma vez. Quem estaria grávida do atacante da seleção brasileira seria a paulistana Kimberly. Logo após o anúncio ser realizado, a jovem optou por fechar todas as suas redes sociais. Sendo assim, quem decidiu mandar uma indireta para o atleta foi Bruna Bincardi, sua ex-companheira e mãe da pequena Mavi. Vale destacar, pessoal, que a situação é bastante complicada envolvendo Neymar. Isso porque se for confirmada realmente esta informação de que Kimberly está gestante de Neymar, esta gravidez, pessoal, essa situação teria surgido, pessoal, devido a uma traição de Neymar com Bruna Bincardi. Segundo as informações que vêm circulando em diversos sites de notícias. Também, pessoal, na continuidade da matéria diz o seguinte. Através de sua conta oficial do Instagram, na Ab Stories, Bruna apareceu com a herdeira nos braços enquanto escutava a música Chorando Se Foi, cantada por Ivete Sangalo. Na legenda da publicação, ela escreveu a seguinte mensagem. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. Acabou enfatizando ela. Então, pessoal, Bruna Bincardi, ex-companheira de Neymar, ex-namorada do jogador, acabou escutando esta música Chorando Se Foi e acabou colocando esta legenda que, para muitos, foi uma indireta para o jogador de futebol Neymar. Muitas pessoas acabaram afirmando que, sim, era uma indireta para Neymar, já que ela acabou colocando que era ela e a bebê Mavier, né, pessoal, contra o mundo. E ela falou que enfrenta tudo se tiver com a pequena. E você, pessoal, o que você pensa sobre toda essa polêmica envolvendo Neymar, essa suposta nova gravidez, né, pessoal, que ele será papai novamente? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia que envolve a nossa querida Cláudia de Abreu. Chega essa informação, pessoal, envolvendo a famosa artista, a famosa atriz de sucesso, né? Essa informação foi confirmada pelo site Observatório dos Famosos, que publicou uma matéria falando sobre a famosa, na qual diz as seguintes palavras. Cláudia Abreu, atriz, nesta quinta-feira, 25 de janeiro, compartilhou uma galeria de fotos em Lisboa, Portugal, numa rede social. Com roupa de frio, a ex-global apareceu em um passeio de barco pelo famoso Rio Terro. Então, pessoal, a famosa, né, que se encontra já assumida há um bom tempo das novelas, acabou fazendo uma publicação nas redes sociais, na qual acabou aparecendo, né, em um passeio de barco. Então, isso acabou, de certa forma, fazendo com que os fãs acabassem interagindo com a famosa. Na sequência da publicação, diz o seguinte, navegar é preciso ainda, mas com o sol, a lua iluminado, o tejo, que saudades que eu estava de ti, Lisboa, acabou dizendo a famosa, pessoal, ao colocar na legenda, né? Os internautas ficaram encantados com os cliques e acabaram elogiando ela, falando que ela é sempre linda. Outros, né, pessoal, também comentaram, dizendo que ela é linda e espontânea. Na continuidade também, pessoal, desta matéria, que foi publicada, diz o seguinte, recentemente, os fãs descobriram que Cláudia Abreu foi a primeira opção para interpretar as gêmeas Thaís e Paula em Paraíso Tropical, mas, na época, a atriz acabou engravidando e o papel foi oferecido para Alessandra Negrini, que acabou fazendo com grande maestria, né? Então, isso também acabou chamando atenção nessas últimas semanas. Porém, pessoal, o que também acabou chamando atenção na publicação de Cláudia Abreu foi o fato dela postar essas fotos e, rapidamente, vários comentários acabarem surgindo, dizendo para ela voltar para a TV, para ela voltar a atuar. Vale destacar que não sabemos, pessoal, até o momento, quando será o próximo papel que a famosa vai fazer, já que ela está, pessoal, afastada das telinhas há um bom tempo, né? Então, os fãs estão com saudades, os fãs, sempre que ela faz alguma publicação, os fãs vão lá nos comentários e escrevem quando você vai voltar, quando você vai voltar a atuar, quando você vai voltar para as novelas da Globo. Então, os fãs estão bastante ansiosos, ansiosos, né? Para a volta de Cláudia Abreu para as novelas. Mas e você? Qual novela que ela fez que você mais gostou? Deixa aqui abaixo nos comentários. E agora, vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma notícia, chega agora uma informação que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada nessas últimas horas, na qual o pessoal acaba, infelizmente, nos deixando um querido, que deixará saudades com toda certeza. Ele veio a óbito, ele veio a falecer nesta última quarta-feira, dia 24 de janeiro. Ele tinha 88 anos de idade. E as informações que chegaram, pessoal, é que ele morreu em sua casa após acabar, infelizmente, sofrendo uma parada cardíaca. Então, essa informação de perda, essa informação de morte, acabou ganhando destaque no site Tribuna SF. Então, infelizmente, acabou nos deixando o querido empresário, pessoal e muito conhecido, José Luiz da Rocha, a compasso aos 88 anos. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.